Acreditando que o papel desenvolvido durante 22 anos da sociedade brasileira de estudos do cangaço, nós procuramos de certa forma caracterizar que eleito dia 2 de maio como o dia é das volantes, volantes daqui da Bahia, de todo canto, e que eles são merecedores do nosso carinho, da nossa apreciação, que passaríamos a ter uma nova fase, e a fase já não é mais tão cangaceira como outrora, ela agora tem uma característica que é da farda, da disciplina, da defesa de todos nós. Estamos na antiga fazenda na Algodões e hoje tem o lindo nome de Nazaré do Pico, assim é conhecida. E quem deu conhecimento é um homem chamado por todos nós, de há bastante tempo que nos recebia com extremado carinho o tenente João Gomes de Lira. A resultante da amizade que um dia foi construída por todos nós que aprendemos o caminho da casa dele, com a receptividade familiar que sempre foi uma constante para todos nós, admitimos a possibilidade também de construirmos alguma coisa, e que foi a primeira cavalgada da Serra do Pico. Essa cavalgada, sem sombra de dúvida, foi muito importante para o nosso pequenino lugar, porque mais uma vez ela fez revivar a memória daqueles que estavam esquecidos que Nazaré ainda existe. Foi uma cavalgada, por ser a primeira, que preencheu todas as expectativas. Andamos cerca de 13 quilômetros, partindo aqui da vila de Nazaré do Pico, até o pé da Serra do Pico. Estivemos em pontos importantes, como onde existiam os escombros da casa de João Flor. Saímos de lá, fomos até a casa onde Lampião queimou, do velho João Gomes de Urubeba queimou essa casa e matou 48 cabeças de gado. Depois disso, nós saímos para Enforcado. Nós estivemos lá no Enforcado e depois disso fomos para a Serra do Pico, cerca de 2,5 quilômetros da estrada principal para lá. Lampião já fez o nome dele, nós precisamos fazer o nome de quem merece, que é a volante que vivia defendendo o poder público, né? E é isso o nosso desejo de continuar com essas cavalgadas. A importância da Serra do Pico aqui para nós é tudo. Meu pai, João Gomes de Lira, como todos os nazarenos, adoravam e adoram essa serra. Porque na época do cangaço, ele ainda é jovem, né? Ele foi para a Bahia. E lá numa serra, e andaram por lá vários dias. E quando eles estavam lá, avistaram uma serra meia alta, que por nome de Bacamarte, Serra do Bacamarte. A João de Cianinha, que era daqui também, subiu num pé de Arueira, bem alto. E de lá de cima ele olhou, avistou a Serra do Pico, a tropa de Odilonflor. Emocionado foi de estar vendo a serra e todo mundo foi, foi olhar a serra e ficaram fazendo projeções, né? Eles chegaram à conclusão que era de lá onde eles estavam, era mais ou menos 80 quilômetros. E, portanto, essa serra é nossa bússola, né? Portanto, Aderbal, é nosso desejo continuar o que fizemos ontem, dia 2 de maio de 2015, né? Essa cavalgada. Faço um convite a toda a comunidade para que venha nos visitar. Veja uma beleza que deverá ser explorada por nós daqui para frente. Ver o mundo diferente, ver o mundo por cima e não rasteiramente como a gente vive o nosso dia a dia. Na época foi o seguinte, lá no próximo, mais ou menos, em 20, né? Aí, Pai Gomes estava trilhando ela, né? Meu avô. Aí, quando deu pé, vinha Lampião com o bando. Aí, Pai Gomes estava mais um sobrinho dele. Pai Gomes estava em cima e o sobrinho estava dando o telho embaixo, né? Aí, Lampião chegou. Quando chegou, disse, bença, tio Gomes. Aí, Pai Gomes disse, eu não dou bença a cangaceira, não. Pai Gomes, me deu uma balinha dessa pistola, não dou bala a pistoleira, não. É cangaceira. Aí, ele ficou por aí, daí disse, é, vamos embora. Mas tinha o irmão dele, que iria atirar em Pai Gomes, né? Antônio Ferreira. Aí, Lampião disse, não, não atira nele, não, que ele não... Eu... A gente deu um grande favor a ele. Porque Livino foi baleado lá, perto de Nazaré, abaixo. Pai Gomes era o subdelegado, né? Aí, ele foi... O dono da casa chamou Pai Gomes para ir, que Livino estava lá. Daí, Pai Gomes foi, ele e outro, Cisuleito. Aí, quando chegou lá, Cisuleito queria matar Livino. Estava baleado. Aí, ele queria matar ele, daí Pai Gomes não deixou. Foi João Flor e Gomes Jurubeba, que não deixou Cisuleito matar Livino. Daí, mandaram ele para a floresta. Bom, é uma oportunidade, assim, que está sendo única para a gente. Porque, principalmente para mim, que fui bisneta, né? Dos dois velhos da família. Quando a gente diz velho, é porque eles construíram Nazaré. João Flor, porque chegou primeiro, começou. E depois, Pai Gomes, como a gente chama. Que foi chamado por João Flor também para morar em Nazaré. Para ter uma casa na Vila de Nazaré. Então, para a gente, esse resgate é muito importante. E aqui do Genepapa é mais ainda, porque a família Jurubeba morava aqui na Redondeza. Essa era a casa da minha avó, Maria Gomes de Lira, filha de Gomes Jurubeba. Mas aqui ao redor, temos a casa de Eliseu Gomes de Lira, que também é irmão da minha avó, filhos de Gomes Jurubeba. Temos a antiga casa de Gomes Jurubeba, que fica aqui ao redor, que foi queimada. Aqui nesse terreiro foi queimado muitos animais. Minha avó perdeu tudo, praticamente, quando estava em Nazaré. O casal estava em Nazaré e souberam a notícia de que tudo estava sendo queimado. Pai Gomes, quando viu, foi avisado e estava vendo que estava queimando aqui o Genepapa. Ele avisa, ele fala que eles estavam queimando o Genepapa, mas em Nazaré eles não entrariam. E assim, eu me sinto muito orgulhosa pela família que tenho. Luiz Flor era assim, gostava muito de conversar, contava as histórias. Davi era mais falante ainda, gostava de contar, sempre revoltado com o Lampião. Luiz Flor também, porque perderam o parênteses. Davi perdeu um irmão no combate das baixas, Olímpio Jurubeba, com 17 anos. Luiz Flor perdeu um irmão também no Chique Chique, com 17 anos, e Delfonso Flor. E sempre quando falavam de Lampião era com uma revolta muito grande. Nunca, apesar de ter passado, na época, 50, 60 anos da morte de Lampião, mas eles sempre, quando falavam, era com uma revolta muito grande, porque ele levou a família toda para uma guerra que poderia muito bem ter sido evitada se Lampião não quisesse desafiar o povo de Nazaré. Mas assim, a lembrança da minha avó, as lembranças de minha avó, das duas avós, eram de um tempo muito sofrido, que elas não gostavam de lembrar. E em alguns momentos, até quando o João Gomes de Lira, meu tio, falava sobre a história, minha avó se recusava a ouvir. Ela disse que não guardava boas lembranças. E de tio Davi eu ouvia tudo. O tio Davi, ele sempre foi muito revoltado com o Lampião. Certa vez, houve uma conversa de colocar uma estátua de Lampião na Serra de Serra Talhada. E o tio Davi criou até uma situação muito interessante, que saiu a Rede Globo, que ele foi lá e disse que se colocassem essa estátua de Lampião em Serra Talhada, porque naquela época ele já vivia em Serra Talhada, ele disse que ia lá, chamava algumas pessoas e derrubava aquela estátua. Ele nunca esqueceu da morte de Olímpio e ele nunca, assim, perdoou. Porque então assim, a gente vê, cresceu ouvindo falar. E agora a gente está nessa proposta de fazer com que as pessoas conheçam também a nossa história. A gente já falou tanto para as pessoas que vêm aqui, visitam e levam a nossa história. E hoje a gente quer trazer também esse resgate, de modo que fique também alguma coisa em Nazaré. A gente também está achando muito importante, porque a gente sempre ouviu a história de Lampião. Mas nunca a gente teve a oportunidade de passar para o povo a história de Nazaré. Por que Nazaré entrou nessa luta contra Lampião? Porque muitos ainda vêm em Nazaré como soldados que praticavam tortura, que matavam, que roubavam, que decepavam. Um palestrante lá disse que soldados pernambucanos, policiais pernambucanos, cometiam muito mais atrocidades do que os cangaceiros. E a gente quer passar isso que alguns cometiam realmente. Mas aqui em Nazaré, houve alguns desatinos, houve. Porque era normal, a revolta aqui em Nazaré era muito grande com Lampião. Lampião matou 16 pessoas da família. Mas querer desmerecer os homens de Nazaré, em detrimento da Lampião, isso aí a gente não aceita de jeito nenhum. Então a gente está tendo a oportunidade agora de passar a história de Nazaré adiante para os historiadores. Teve muitos historiadores que escreveram livros, escritores, e nunca pisaram em Nazaré. Muitos, aquele padre mesmo, Frederico Bezerra Maciel, escreveu um livro lá falando horrores de Nazaré e dos Nazarenos, e nunca pisou em Nazaré. Entendeu? Então como é que você vai fazer uma história sobre Lampião e os Nazarenos sem nunca ter visitado o lugar onde nasceram os maiores inimigos de Lampião? Entendeu? Eu realmente fico revoltado, porque de herói ele não teve nada. Só se teve de herói para a família dele, para os coiteiros e para os protetores. Mas para a grande população sertaneja não houve heroísmo nenhum no que ele fazia e no que ele fez. Nunca houve heroísmo. Depois dos primeiros combates com os Nazarenos, ele viu que o negócio aqui era para valer mesmo, que ele mandou várias propostas de acordo com os Nazarenos, que os Nazarenos não pegassem armas contra Lampião e Lampião se prontificava a não atacar Nazaré. E a resposta do Nazareno não foi. A resposta do Nazareno foi o seguinte. Não, que ele pudesse vir para matar e morrer, que o Nazareno estava pronto para matar e morrer. Nunca quiseram acordo com Lampião. Os Nazarenos nunca quiseram acordo com Lampião. Nenhum tipo de acordo. Nós queríamos só deixar aqui o resgate também dessas mulheres que viveram aqui nesses sertões na época do cangaço. Eram mulheres fortes. A gente ouvia muitas histórias das mulheres saírem daqui do Genipapo, de outras regiões aqui do Pico, para Nazaré, levando alimentos para a construção da igreja. Sempre foram mulheres destemidas. Essas duas, Guiomar e Melania, que lutaram mesmo, pegaram em armas, tiveram coragem de enfrentar Lampião, sem saber o que ele iria realmente fazer. Claro que a gente não está dizendo que elas colocaram eles para correr, mas que eles tiveram, por elas serem mulheres, eu acho que repensaram naquele momento, souberam que os homens viriam. Mas tudo isso, eu acho que a gente tem que colocar também a força dessas mulheres. Em 1926 houve o combate da Serra Grande, ali perto da Serra Talhada, Calumbi, e os nazarenos participaram desse combate. Inclusive dizem que foi o maior combate da história do cangaço, e as forças volantes sofreram uma pesada derrota nesse combate. Os nazarenos estavam lá. Estava Euclides Flor, estava Manuel Neto, estava Pedro Tomás, estava Nestor Domingos, estava João Domingos, Manuel Tomás, Manuel Flor, estavam todos lá. E no meio do combate, Manuel Neto foi baleado nas pernas, Pedro Tomás estava do lado dele, Euclides foi também. E Pedro Tomás botou o Manuel Neto nas costas e falou para Euclides, Compadre Euclides, sustenta o tiroteio que eu estou descendo a Serra, mas Manuel Neto. E Manuel Neto nas costas dele sendo carregado e atirando contra os cangaceiros. Aí desceu a Serra e botou o Manuel Neto lá no pé da Serra e subiu a Serra de volta para começar de novo, começar a atirar no combate de novo. Pois é, minha gente, vocês estão convidados sempre a passar em Nazaré. Nazaré é uma terra acolhedora, é uma terra de pessoas boas. Aqui tem muitas histórias para contar. A história verdadeira a gente sabe que aconteceu aqui em Nazaré. Aqui Lampião nunca foi bem-vindo. Os homens daqui de Nazaré perseguiram Lampião durante sete estados. Muitos deles ficaram nesses estados mortos, outros ficaram morando, residindo mesmo, nunca mais voltaram à sua terra natal. Foi uma terra sofrida. Na época foi muito sofrimento para esses homens, para essas mulheres, para essas crianças. E eu gostaria muito que vocês viessem aqui, saber da história da gente, conhecer a gente e usufruir dessa beleza daqui, da Serra do Pico, aqui do Ginipapo, na Lagoa do Bonome, no combate das baixas. E é isso, minha gente. Sejam bem-vindos e venham sempre aqui. Era o Tenente Manoel de Sousa Neto. Chegando a Nazaré com a missão de formar uma tropa, só encontrou praticamente crianças aqui. Ele veio a Nazaré e convocou os meninos de Nazaré para ir para os sertões baianos, para o raso da Catarina, um deserto, um deserto. Meus parentes, não devemos deixar a história de Nazaré morrer. É tão importante para nós e para todos, não é só para mim não, para todos da comunidade e todos aqueles que por aqui não estão. Vamos conservá-la, vamos lutar, vamos ser um guerreiro do bem, que o guerreiro do mal já passou. Vamos caminhar para o bem, vamos fazer Nazaré desenvolver, porque Nazaré merece. Nazaré foi construído com muita lágrima e sangue. Aqui morreram 15, 15 defendendo esse torrão. Portanto, devemos lutar e não vamos nos cansar e deixar que o tempo acabe a nossa história. Não esqueça que Nazaré existe. Vem até nós, vamos nos unir e vamos esquecer Nazaré. E esse é o nosso lugar, esse é o nosso querido lugar. E aqui vivemos e aqui devemos nos enterrar. Muito obrigado e um abraço a toda a coletividade de Nazaré. Sejam todos felizes e vamos à luta, vamos ganhar e vamos vencer mais essa luta. Muito obrigado. Esse movimento é para se contar uma nova história sobre Nazaré. As futuras gerações daqui que possam contar uma outra história, diferente da que se conta até hoje sobre esses episódios que trouxeram tanta tristeza. Eu acho que o que representa é um pagamento de uma dívida, sabe? Com relação a Manoel Neto, uma figura histórica que foi Manoel Neto. E Manoel Neto é um filho daqui da terra. E como é sabido, como é dito em muitos livros, é a bravura de Manoel Neto, a coragem de Manoel Neto. E ele tem uma história muito rica. Eu acho que era uma das pessoas que mais tinha para contar. Mas pela questão do temperamento mais fechado, a gente não sabe muita coisa das histórias do que ele viveu, do que poderia contribuir. Porque eu acho, eu penso da seguinte forma. O meu pai talvez não tenha, não tenha, talvez não, não teve a bravura, a coragem, a audácia de Manoel Neto, que Lampião dizia que era um louco. Brigando parecia um louco. Mas era preciso também uma figura, como meu pai, para contar a história. E Manoel Neto, ele representou essa coragem, essa bravura do povo daqui. E o que me chama a atenção em Manoel Neto é a questão do caráter mesmo. Porque Manoel Neto foi um político. Depois de tudo, ele se tornou um político, foi prefeito e morreu pobre. Então, eu acho que isso significa muita coisa. Principalmente hoje em dia, onde a gente vê tanta corrupção, quando não acredita mais nos políticos. E Manoel Neto foi uma figura que morreu pobre e foi um político. Olha, Nazaré é um pequeno lugar perdido no mundo. Mas que tem muita história. Uma história ligada ao cangaço. Então, quem é pesquisador, quem gosta desse tema, eu acho que aqui é uma mina de ouro. Então, venham conhecer Nazaré. E eu espero que quando vocês chegarem aqui, encontrem uma Nazaré mais bonita, com pessoas felizes de viver aqui, tendo uma vida digna. E sejam bem-vindos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.